Hoje eu vim pra encontrar, hoje eu vim pra encontrar o Senhor Jesus No teu manto tocar, no teu manto tocar, pois só tenho paz em Jesus Hoje eu quero louvar, hoje eu quero louvar, pois só louvo a Jesus Tua graça buscar, Tua graça buscar, pois só encontro em Jesus Tua graça buscar, Tua graça buscar, pois só encontro em Jesus Quero sempre adorar, quero sempre te amar O teu reino anunciar teu poder, proclamar nosso Rei é Jesus É na casa do Pai que eu posso encontrar O teu Filho Jesus, minha fonte de luz, meu caminho da paz É na casa do Pai que eu posso encontrar O teu Filho Jesus, minha fonte de luz, meu caminho da paz Quero sempre adorar, quero sempre te amar O teu reino anunciar teu poder, proclamar nosso Rei é Jesus É na casa do Pai que eu posso encontrar O teu Filho Jesus, minha fonte de luz, meu caminho da paz É na casa do Pai que eu posso encontrar O teu Filho Jesus, meu caminho da paz O teu Filho Jesus, minha fonte de luz, meu caminho da paz